Oi gente, que é a Bruna e esse é o meu book haul de agosto, super atrasado. Vou começar com o livro mais lindo do mês de agosto, que foi Onde Canta os Pássaros da Yves Wilde. Yves Wilde, tá? Yves Wilde. Eu sei que é um livro muito lindo, que muita gente tá falando muito bem. A Ana do Passo para o Café falou que foi o melhor livro que ela leu esse ano. E provavelmente vai ser o próximo livro que eu vou ler. Da Dark Side também eu recebi Social Killers, que é um livro sobre... Só... Tá nesse lá, que é lindo, maravilhoso, porque eu não tinha leído foto dele, ele é lindo. Que é um livro sobre sociopatas da internet, serial killers, stalkers, estupradores, pedófilos, etc. Usam as redes sociais pra atacar, pra escolher suas vítimas. Da Dark eu recebi um novo município do John Jackson Miller. Essa história parece que se passa depois do terceiro episódio. Se eu não me engano, ela tem alguma relação com o desenho animado de Star Wars, que é mais voltado ao público e fã do juvenil. Eu nunca assisti esse desenho animado, não conheço nada. E corrija se eu estiver errada, mas esse aqui é uma história fechada. Pra quem não sabe, a Editora Dark começou um canal também, que tá muito, muito legal. E o primeiro episódio deles é justamente sobre Star Wars, por onde começar a lei de Star Wars, como é que funciona, como é que é a cronologia de todos esses livros que eles vão lançar. Então clique no card aqui em cima pra vocês assistirem também. Como eles são lindos, com outros maravilhosos, eles me mandaram também Darth Vader e Filho e a Princesinha do Vader. Gente, que livros lindos! No meu book haul de viagem eu mostrei Darth Vader e I'm Friends, que eu comprei nos Estados Unidos. O card tá aqui em cima pra vocês assistirem. Que coisa mais linda esses livrinhos de Jeffrey Brown, gente, eles são muito bonitinhos. E o primeiro livro da live, que não é ficção científica ou não ficção, e sim uma literatura fantástica, O Trono de Diamante, David Eddings. Acho que é isso. Esse é o primeiro livro da trilogia Elenio. Passando pras minhas compras, eu comprei, eu estive aqui da Gayleformer. Eu vou dar mais uma chance pra Gayleformer, porque não é possível que tanta gente ama essa mulher. E os dois livros que eu li dela, que foi Se Eu Ficar e Pra Onde Ela Foi, foram péssimos pra mim. Então eu vou tentar de novo. Esse aqui parece legal. Ai, meu Deus. Também comprei As Crônicas de Bem, da Cassandra Clare. Esse aqui é uma série spin-off de um dos personagens mais legais que tem da série Instrumentos Mortais e Peças Infernais, se eu não me engano. Eu só li até metade Instrumentos Mortais, mas é uma letra muito levinha, muito... Ah, tipo, tô fazendo nada, então eu vou ler aqui, porque é rápido. Eu ganhei de presente do meu amigo André, A Cidade de Morada, Brian Grodin... Grodin... Ai, já, ai, já... Esse é um dos livros favoritos do Vitor do Geek Fix. Vou deixar a resenha dele no card aqui em cima pra vocês assistirem. Porque ele falou tanto, 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 que eu, tipo, coloquei no meu wishlist e ganhei de presente e surtei quando eu recebi. Na categoria Quadrinhos, comprei Demolidor Anual, porque eu assisti toda a série do Netflix e eu amei. Eu queria mais Demolidor. E esse quadrinho tem uma arte incrível. Não tem nem como explicar. É uma arte muito linda. A história do Demolidor também é muito legal. Tem muitos pontos da série aqui, então eu acho que tá fiel. Talvez não. Eu prefiro ler mais quadrinhos de Demolidor. Se vocês tiverem recomendações, deixem aqui nos comentários. Eu quero muito conhecer mais os personagens. Olha que eu tô forte, segura assim. Esses foram os vídeos do meu vídeo de agosto. Se vocês gostaram, mãozinha pra cima. Se inscrevam aqui no canal. Assistam os outros vídeos que estão aqui do lado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Vai cair tudo. Tchau. Tchau. Tchau.